Ah, eu só não mostro as prints que eu recebi aqui, Oliver, porque senão eu não gosto de prejudicar ninguém que faz live, tá ligado, mano? Mas se fosse pra tu mostrar aqui pro chato quem tava na minha live, quem tava na live do Gabigol, acho que tu ia pegar teu rabinho, colocar entre as pernas e ia sair da minha live, por uma merda dessa. Pedir minha arma de volta pra pujar mal, viado. Tem pessoas grandes de lá que estavam aqui, lá no Gabigol, né? Tentei esconder o fuzil, viado. Eu acho que tu tem que saber muito bem onde é que tu fala de meta, pô. Pra eu mostrar aqui a print na tua cara, tu cala tua boquinha, cara, que é uma meta de baixar. Tchau, tchau.